Felinhos! Tio Guedinha, um pouco quebrado aqui, mas o padre, graças a Deus, inteiro, isso que é importante. Vocês perguntaram, né? Pô, não vai ter, vai ter, lógico que vai ter. É que acontece que eu venho dando um pouco mais de trabalho, e aí a gente tem focado o tempo do padre em outras coisas, como vocês podem ver aqui atrás. O negócio tá meio tenso, pra todo mundo. Esse foi um tombo realmente mundial. Eu me quebrei, a moto também, mas no final a gente vai tá rindo inteiro junto, né? É isso aí. É isso. Bom, Target Race, estamos aqui. As dúvidas que você mandou no último Dúvidas de Oficina, eu selecionei e vamos responder. Então se você tem alguma dúvida, comenta aqui no comentário, e aí, que tiver mais like e tal, vai tá no próximo. Outra coisa, tem muita gente perguntando a mesma coisa. Pega lá a lista, Durval responde, tem todas as dúvidas de oficina. Faz essa maratonada que vai valer a pena, tenho certeza, porque sua dúvida tá lá. Então eu tô sempre pegando alguma coisa nova que ainda não veio pro quadro aqui de dúvidas, beleza? Padrelho, quer se apresentar, Padrelho? Não preciso. Hoje não, né? Tá joia. Tá, né? Então beleza. Bom, posso começar então? Vai. Então tá. O contato da arte tá aqui embaixo. É o seguinte, o Rui, olá a todos. Minha pergunta seria sobre o que seria revolular a suspensão, tanto a dianteira como a traseira. Fiz a conversão de uma off-road para a motarde e falam pra fazer esse revolve. Valeu. Rui, moto cross ou moto de enduro, a suspensão é projetada pra um tipo de uso. Motarde, né? É uma mistura de asfalto com terra. Aqui no Brasil quase não tem terra. É só asfalto. É só asfalto. Então a regulagem é bem diferente. Então as válvulas que funcionam bem no cross e no enduro, e do cross pro enduro já são diferentes. Pro asfalto não tem nada a ver. E esse revolvulamento aí, vai, da suspensão, são arruelinhas, são que de acordo com a espessura dessa arruela, o óleo, o fluido da suspensão precisa de mais ou menos pressão pra vencer a força dessa arruela. E aí você ajusta pro que você quer, se é pra cross, se é pra enduro, se é pra motarde, se é pra motovelocidade. Às vezes você consegue fazer até mais retorninho. Sim, tem tudo a ver. Tem que ser feito mesmo, tá? Porque o que funciona bem pro cross, não funciona bem pro motarde. Tem que ser feito o revolve aí que ele falou. E é bom, principalmente porque a moto do off, inclusive, ela tem bastante curso, ela é bem mole, pra copiar muita imperfeição. Pra saltos. É, quando eu andei com a... opa, 7,25, não tá aberto, né? Não tá, não tá aberto. Mas deixa rolando, deixa rolando. Você vai entender? Não. Não? Tá. Então ela é mais molenga mesmo, e aí pra andar no asfalto é melhor uma suspinha um pouquinho mais dura pra você conseguir fazer uma frenagem mais forte. Enfim, é isso, acho que tirou a dúvida. O Luigi Fuiman mandou o seguinte, Durvalzinho, e ele acertou, porque agora como eu abaixei a veta pra 30 centímetros, eu tô um pouco mais baixa. 30 centímetros. É, 30%, então tá mais baixo mesmo. É um centímetro mais baixo agora. Tem uma CBR 650R com 4 mil rodada, que apresentou um problema de vazamento de óleo na tampa do cabeçote e a Honda optou por trocar o cabeçote completo em garantia. Durante a troca, a tinta do cabeçote descascou, por isso acabaram trocando tudo. Bacana. Foram trocados os cabeçotes, tampas e juntas, mantendo as válvulas e o comando originais de fábrica. Pergunta aí pro nosso amigo padre, por favor. Por serem trocados esses conjuntos, é necessário fazer todo o processo de amaciamento de motor outra vez ou posso andar com a malla normalmente? Costumo andar de final de semana e sou do time que gosta de acelerar forte. Explicações sempre ótimas, conteúdo luxo e sucesso pra vocês. Eu me lembro até de quando... Nada, o que o Fluid falou. E o Fluid me mandou o Mário. Eu lembro até quando a gente fez a nossa aqui, a A6, a Angelina, que a gente trocou os anéis do cabeçote. Caraca, eu tive que ficar amaciando aqui, né? A gente amaciou. Sim, anéis é bem mais importante do que comando de válvulas, né? Ele falou que trocou o cabeçote, né? É, trocou o cabeçote e foi trocado... Usou o mesmo comando e as mesmas válvulas. Foi trocado o cabeçote e tampa e juntas. Manteve as válvulas e o comando original de fábrica. Então, a única coisa que precisa de um pouquinho de assentamento é o comando de válvula no cabeçote. Tá. Tá? Porém, não é um amaciamento de moto zero. Que precisa amaciar anéis, bronzinas, de biela, de virabrequim, nada disso. Então, andar uns 200 quilômetros. 200, certo? Mais tranquilinho pra, sabe, o eixo do comando se acomodar no cabeçote e depois vida normal. Então, Luigi, 200 quilômetros na maciota, depois grifo novamente. Perfeito o trabalho da concessionária, da fábrica. Legal, eu achei bacana. Trocou todos os itens, bacana. Bom, isso é bom. Johan Batier. Johan, Johan. Fala, Dorval, uma dúvida interessante para o padre. É verdade que o motor da moto começa a ficar bom depois dos 30 mil quilômetros? Uma vez ouvidos dos ingleses dizem que a moto começa a ficar boa depois dos 30 mil quilômetros. Pelo fato de ter concluído o seu total amaciamento. Ficando assim mais econômico. Fica um questionamento, visto que os brasileiros têm um certo preconceito com uma moto muito rodada. Abraço. Eu acho que ele quer vender a moto aí com acima de 30 mil. Não, ele tem razão. Tem razão? Na Europa, o pensamento realmente é esse. Eu estive lá na Inglaterra, na Itália, a gente conversa com o pessoal e eles falam, não, agora moto 20, 30 mil, agora está legal, agora que está andando bem, agora que está econômica. É esse o pensamento. É mesmo, padre? E se a moto foi bem cuidada, é verdade. Claro, você vai pegar uma moto com 10 mil quilômetros, que ficou dando zerinho, limitador. Aí não presta mais. Aí já era. Agora, cuidou. Até com 4 mil km já está... Já morreu. Usou tranquilamente, aí... Eu não posso cair muito, padre. Não rir que você passa a má fodida, cara. É. Aí, é um luxo a moto com 30 mil. Mas, bem cuidada e bem usada. Mas isso, então, estamos falando da Inglaterra, né? Porque aqui no Brasil, você que tem oficina, você vê o brasileiro ter o... Então, tenha esse cuidado. Faz as revisões preventivas, não exagera na rotação, na velocidade, sabe? Está sempre cuidando. Evita pegar buraco, sub-guia, desceguia. Então, a moto está perfeita com 30 mil. Só a velocidade, não. Agora, se judia, aí não tem nem carro, nem moto, nem marca nenhuma que aguente. Por exemplo, essas motos do Moto Laguna, você acha que é de boa comprar? O que é Moto Laguna? Eu não sei. Ótimo, estou perfeito. Está aí o porquê de eu estar aqui culpado. Só para você entender. É uma outra cultura, um outro... Até que a Isolê de um monte de salame fica... Aí, com mil quilômetros, acaba. Está ótimo. Aí acabou. Tem uma que estava lá, está vendendo. Não, não está zero. Pelo. Deixa, deixa, padre. Deixa quieto. Vai estar bom. Vamos para o próximo? Vai. Então, o Jean-Ran Bachet tem razão. Tem. É, a moto fica muito boa com 30 mil, sendo bem usada e bem cuidada. Então, ou as motos que passaram pela Target, você pode comprar. Até o Júnior que vende moto aqui na frente. As motos que eu tive, dos clientes da Target. Ou motos de ingleses. Você tem que sair daqui e pode comprar motos com 30 mil. Se o cara tiver descendência em inglês, você pode comprar. Porque aí, de repente, o cara tem um cuidado maior. Se for brasileiro só, e dependendo dos canais que ele acompanha, não precisa comprar nenhuma moto, não. É melhor, não. Desculpa, padre. Francisco Pires. Durval, pergunta para o padre. Sobre os motores crossplane da Yamaha R1, MT07 e 09. Por que a Yamaha colocou esses motores nas motos? Quais as qualidades do crossplane? Ó, o crossplane é cruzamento plano. Vai, então, assim, você tem toda a faixa de rotação praticamente com o mesmo torque. Então, você sai da marcha lenta e vai até a faixa vermelha com o torque praticamente igual. Ou seja, qualquer hora que você enfia a mão, ela te empurra para frente. Foi uma opção da Yamaha porque era usado no MotoGP. Sim. Então, o MotoGP usava esse motor e eles decidiram usar nas motos de rua. São muito eficientes, tanto é que estão aqui até hoje, né? É, quando chegou, eu lembro que o Ben Spice fez uma temporada muito luxo com uma Yamaha desse modelo. No Yamaha, elas eram imbativas quando chegaram, né? Ah, então... Sim, a Yamaha do MotoGP até hoje é assim. Né? Então, sinal que funciona. Sinal, eles já tinham eliminado. Já tinham trocado o sistema. Então, é uma moto... O brasileiro não gostou, por quê? Ela exige mais uma plantada, né? Em 2009, a R1 se transformou crossplane. Aí o brasileiro falou, nossa, mas esse barulho não é de quatro cilindros. Entendi. O barulho não agradou. Entendi. Na MT-07, que são só dois, o pessoal até releva. Num quatro cilindros, o pessoal acha que o barulho está errado. Isso daí é um barulho de moto de dois cilindros, não de quatro. Eu acho animal o barulho. Eu também gosto bastante. E o pessoal não gostou do barulho. E ela... Isso já não acontece mais hoje também. Em 2009, quem tinha a R1 2008 e passava para 2009, a final da moto, a 2009 acabava um pouco antes. E o pessoal que gostava lá dos 299, né? A 2009 demorava um pouco mais para atingir os 299. Porém, nas acelerações, ela pulava na frente da 2008 e sumia. Depois a 2008 vinha buscando. E por isso o pessoal falava, ah, ela não acelera igual. Ela acelerava muito. É que a velocidade final ficava um pouquinho menor. Hoje já não acontece mais isso. Você pega a R1, M1, né? M1, a barra que tem aqui. Aqui não tem, né? É, mas não tem mais problema nenhum com velocidade final. Mas as primeiras tiveram e ficou esse preconceito. Mas é um excelente motor. Eu acho mais fácil de usar. Você vai... Vou fazer uma comparação que você vai ter bastante experiência em até ajudar. Você andou de Daytona 675. Sim. E depois você andou de ZX6. A Daytona 675, tá? Ela entrega um torque mais plano com uma rotação mais baixa. Ela é mais fácil de ser usada por um novato. Muito mais. Do que a ZX6. Você erra a curva e você tem motor para empurrar e... O motor crossplane é isso. Qualquer rotação que você tiver, você enfia a mão no acelerador, ela empurra. Ela te leva. A ZX6 caiu a rotação, não tem ninguém. Não tem ninguém. Você precisa reduzir marcha. O crossplane não. Então eu acho que são motos bem fáceis e legais de se pilotar. A 636 melhorou muito isso, em relação a 12, inclusive. Porque a 636 já com 6 mil giros... Já entrega o torque um pouco antes. Já tem alguém. A 12 com 6 mil giros não tem absolutamente ninguém. Ela funciona depois dos 8 só. É isso aí. E o crossplane é para isso. Ele mete o torque lá para a rotação mais baixa. Para qualquer hora que você precisar do motor, ele está lá. Então a gente pode falar que... Claro, a qualidade é muito além disso. Mas vamos dizer que para um novato que, às vezes, ele tem mais medo de acelerar, é um pró e um contra. O pró é porque... A moto desenvolve a qualquer rotação. O contra é que dependendo se o cara não tem muita noção de mão, ela esmerilha. É que as motos mais novas, elas têm controle de tração. É, tem essa. As R1 de 2009 a 2012 não tem. Então, daí vamos chegar nesse ponto. Você não lembra que você falou que o cara... Aí o pessoal se assusta. Mas depois que entrou o controle de tração, aí acabou o problema. Tá. Então, beleza. Então, só tem melhoria. Eu acho muito legal o motor crossplane. E durabilidade é a mesma do que não é crossplane. Não é porque é crossplane e tem um torque maior em toda a parte de rotação, vai gastar mais. Não é. Por aí, tá? A durabilidade é a mesma. Aí tem o pessoal que não curte o barulho, que fala não gosto. E aí não gosta, não compra, né? Vai andar com um barulho que não gosta. E tem o pessoal que curte. Eu gosto muito do barulho. Entendi. Do motor crossplane. Próximo. Vai. Clayton Antunes. Responde a pergunta que todos querem ouvir. Eu vou com aqui. Vira brequim de moto mil. Consegue recuperar colo danificado ou não? Nunca. Eu não sei nem o que é o colo danificado, não. É onde vai a bronzina. Nunca? Nunca. Eu não faço, tá? Tem um monte de empresas que fazem. Eu nunca fui bom pra caralho. Nunca. Danificou, o vira brequim, joga fora e põe um novo. Não precisa ser de mil, então? Qualquer moto? Qualquer um. É que moto mil, mas qualquer uma, seiscenta? Não, é que assim, se a gente vai pra motos menores, vamos supor a CG 160, 150, o pininho da biela é substituível. Entendi. Você arranca e põe outro. Tá. Tá, então estragou, você arranca, põe outro. Não troca o vira brequim inteiro. As motos seiscentas, mil, não tem essa. Estragou um, joga o vira brequim inteiro fora e põe outro. Nunca. Pra trocar só aquele colinho que danificou. É o vira brequim inteiro. E são peças caríssimas. Teve uma multistrada aqui que trocou o vira brequim, só o vira brequim sem biela, 22 mil reais. Que ano essa multistrada? 2014. Luxo. Luxo. Então. Só o vira? Eu sei que... Aí, pera, quanto custa a moto? Deve custar uns 50, né? Tranquilo, não? É porque eu falo, porque... Sabe o que acontece? A gente entra naquele outro vídeo, que é o seguinte. O cara às vezes acha, é, eu vou comprar umas seiscentas, trinta pau. Só que o preço das peças continua sendo quando ela varia 48, quando ela é 60, igual... Não tem essa, tipo, a moto é 30, agora vira brequim e é um e meio. É sempre de peça zero. É. Não é porque a moto é usada que a peça vai ser usada. 60, 60 é boneco. 50 pau, 22. Igual aquela outra lá do amortecedor. Quanto foi o amortecedor da 10, 9, 8? É, nossa, eu esqueci, mas é muito caro. Era 17 mil reais. Era nessa casa aí também, não era? Era 17 mil reais. Só o amortecedor traseiro. É. Numa 10, 9, 8. É, então, é... Mas aí, tá falando do kart, mas qualquer moto. Qualquer moto. Sim, motos de seiscentas pra cima, não tem jeito. A peça é caro. Então, nunca, Padre? Nunca. Por quê? Porque o pessoal preenche o colo, deposita material e depois trabalha. Tem cara até que solda, não tem? É, é o depósito de material. É uma solda. E depois trabalha. Outro termo, é uma data pegada, né? Não, vai. Não, vai, vai, Padre. E, assim, a têmpera do material não é a mesma. Tá? O tratamento superficial não é o mesmo que a fábrica dá. É, e aí, na hora que você exige um pouquinho, ele dilata um pouquinho diferente dos outros colos, prende a bronzinha. E aí, faz igual a escafoide. E acabou. Não, aí, tudo que você gastou, vai embora com certeza e se bobear um pouco mais. Pô, então é muito bom fazer esse serviço. É. Eu não recomendo. Danificou, vira brequim novo. Entendi. Não, perfeito. Bom, Padre Aleu, era essa assim que eu tinha separado cinco perguntinhas. A gente chegou legal, eu vou fazer a sexta, então. Vai. A sexta, é, só esse ponto que eu tô vendo que tá idêntica. Então, esse aqui seria um bônus pra quem ficou até aqui. É o seguinte, Padre Aleu. A gente mostrou da embreagem hidráulica pra embreagem comum. A regulagem, que a gente consegue fazer na comum, que é com cabo. Cabinho. Que é mais fácil. Porém, a hidráulica, o manete. É só no manete. Ele, que tiver lá em cima. E ela é mais, vai, macia, vamos dizer assim, do que a embreagem com cabo. Mas também depende muito do que a gente tá... É, depende da moto. Do kit lá embaixo, né? Porque hoje as vezes antes assistindo a fase, a embreagem ficou muito macia. E aí, perguntaram a questão da vantagem da hidráulica pra cabo. E eu hoje não vejo muita vantagem. Eu queria saber se você vê alguma... Não, não é vantagem. É a necessidade, tá? Às vezes, pra você colocar uma embreagem a cabo, você precisa de um sistema de alavanca muito grande pra ficar, né? Usável. Pra você conseguir acionar. Se é uma moto que tem uma potência muito absurda, na hora que você vai usar essa potência, a embreagem vai patinar. Então, eles precisam colocar molas muito fortes pra fechar o disco de embreagem. E pra vencer a força dessas molas, é muito difícil. No cabo, teria que ter uma alavanca. Sabe aquela alavanquinha que vai aqui no motor, aqui na lateral, onde o cabo vai preso? Teria que ter uma alavanca muito grande, fica inviável. Aí o pessoal coloca um pistão hidráulico, né? Que multiplica a força. Então, você quase não faz força aqui no manete, mas o pistão lá embaixo tá fazendo uma força absurda por você. Entendi. Tá? Então, tem moto que é necessário ter embreagem hidráulica. É mais uma necessidade do que, vamos dizer, é melhor ter embreagem hidráulica? Não, não, não. É uma necessidade de projeto. Legal. Bacana. Não, a gente já falou sobre isso, mas tava rolando essa pergunta. Acho que então... É que eu vou te falar o que acontece aqui bastante. O pessoal vem e fala, poxa, eu tinha uma moto com embreagem a cabo e eu gostava dela mais baixa. Agora eu comprei essa, deixa a mais baixa pra mim. Não tem como, porque você só tem aquilo do manete e tem umas que não tem. Só tem o recurso do manete. E tem umas que não tem. E tem umas que não tem. E aí não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. É, isso a gente falou. Não, tá. Só pra esclarecer de novo, porque isso eu tenho visto, mas é por isso que eu falei pra galera reassistir o vídeo, os outros, porque a gente já falou, mas a gente não tinha chegado até o... É melhor ter ou não ter? Não, não tem o que é melhor. É necessário ou não. Ou nunca o virabrequim fazer solda. Nunca. Tá, beleza. Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse... Dúvidas de oficina. Eu posso fazer uma pergunta agora? Pra mim? É. Pode. Aqui, tá fácil. Por em pé. É. Quando ficar em pé e você estiver novinho, vai acelerar? Lógico. Na hora. Forte? Forte. Forte. Pode deixar registrado. Pode deixar registrado. Vamos pra lá, então. Não, vai, 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 vai. Padre Léo. Aqui eu garanto. Você garanto? O tempo na pista é com você. Tá bom. Fechado. Fechado. Boa, boa, boa. Fechado. Não, deixa comigo. Então vai. Vou esperar. Eu vou botar naquele S e nós vamos resolver esse assunto com o Padre Léo. Piscando o chão. De novo. Só que dessa vez eu fico. É. Claro. É bom. Bom, filhos. É isso. Ó. Target Chase, o contato tá aqui embaixo. Manda sua moto pra cá. Fazer a revisão. Entre em contato com o Padre Léo. O Instagram também tá aqui. Segue eles lá. Tio Guedinho. Espero que vocês tenham gostado. E de novo. Tá com dúvida? Comenta aqui. Pode ser a sua no próximo Dúvidas de oficina. Beleza? Padre Léo. Obrigado pra caraca, tá? Essa saga continua. E quando... É, deixa. Deixa. É só esperar. Porque eu não quero misturar vídeos. Cada vídeo com cada conteúdo e cada qual. A dúvida. Nunca. Nunca. Tá bom. Então, beleza. Tchau, filhos. É isso. É isso.